O que esperar da vida? Eu não sei. Hoje eu não sei quem eu sou, nem o que vem pela frente. Só sei que meu futuro tá aqui, bem na minha cara. E o destino, só Deus sabe. Esperando como os santos. É o que, filho? É o cara agora. Homem forte, braço direito do santo. Enquanto isso eu não posso correr risco. E o Nathan precisa sair daqui. O que tu vai fazer é não se enrolar mais nessa parada? Tu tá me escutando, Nathan? O lugar de imaginar eu ia na cadeia. Será que não dá pra entender isso? Me apoiar? Ficar do meu lado? Eu nunca vou ficar do lado de um assassino, tá? Pra melhor mãe desse mundo. E o melhor presente que Deus me deu nessa vida? Você, meu filho. Vou botar vocês no mangueirinho. Lá teu filho vai parar de se meter ou não deve. Tá vendo coisa demais. ? Música 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 AAAAAAAH!